Quase não dá para acompanhar os carros pequenos correndo pela pista. A quinta etapa do campeonato estadual de kart aconteceu na pista Ayrton Senna, que fica na avenida Tancredo Neves, em Ariquemes. Cerca de 40 pilotos competiram nesta etapa. Quatro categorias, Cadete, o 13 sorteados, que é um motor de 400 cilindradas, e o 13 livre e o Briggs, que é de 200 cilindradas. Cada categoria tem uma peculiaridade, e eles fazem essa competição com regulamento, é bem organizado, tem a produção. O Kart Clube de Porto Velho, que está realizando essa etapa aqui em Ariquemes, traz o regulamento na bagagem, e tudo é feito conforme manda o regulamento. Então, a competição é acirrada, porque tem regras. A modalidade ainda é uma novidade para o público. A pista de kart Ayrton Senna foi inaugurada no ano de 2016. Desde então, campeonatos da modalidade vêm acontecendo aqui, trazendo entretenimento para a população ariquemense. Ficou um espaço muito bom no centro da cidade. Durante a semana, o pessoal faz caminhada, então, quer dizer, souberam aproveitar o espaço. Isso para o esporte, para a população, é benefício, né? Um dos pilotos fala sobre as dificuldades da pista em Ariquemes. Para ele, o bom condicionamento físico é essencial para a corrida em pistas estreitas. A pista de Ariquemes é uma pista muito técnica e bem travada. Então, é uma pista que cansa muito e exige muito esforço físico do piloto. Se ele não tiver com preparo físico bom, ele vai perder posição porque vai cansar, porque ela cansa muito. E para quem quer apostar neste esporte, que vem se destacando cada vez mais em Rondônia, o piloto dá uma dica. Aqui não tem, mas em Porto Velho nós temos o kart indoor, que é a porta de entrada para o kartismo aqui em Rondônia. Então, o pessoal vai e aluga o kart, o equipamento para correr. Muitas das pessoas que gostam acabam comprando equipamento e entrando na associação, se filiando para participar do campeonato ou para correr como amador. O campeonato estadual tem um total de seis etapas. A grande final acontecerá em Porto Velho. Pilotos de Ariquemes, Porto Velho, Cacoal, Rolim de Moura e até de Rio Branco estão competindo.